São assim as fãs. A Universidade do Minho lançou um site para ajudar os estudantes que querem estudar matemática. Essa novidade é a dica de internet desta semana. A matemática é uma das grandes dores de cabeça dos estudantes, por isso tem havido várias iniciativas para os ajudar. Uma das mais recentes é um site que possui milhares de tarefas interativas. O nome parece estranho, mas pretende juntar hipermédia e matemática. Este espaço foi criado para combater o insucesso escolar dos alunos do ensino básico. A plataforma é gratuita e conta com o acompanhamento de tutores virtuais. Aqui há jogos didáticos e muitos exercícios de exames nacionais e internacionais. A plataforma inclui também problemas com pistas, feedbacks e propostas de resolução. E pode ser uma ferramenta para os professores, pois permite também marcar trabalhos para casa. O projeto nasceu na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, no seio do Grupo Universitário de Investigação e Autorregulação. E é um projeto de ajuda, mas que pretende estudar os resultados. Assim, as aplicações vão ser testadas em várias escolas de Portugal e em diferentes condições de aprendizagem. As conclusões deverão contribuir para perceber de que forma é que as novas tecnologias contribuem para o sucesso escolar no domínio da matemática. Este é um sítio obrigatório para estudantes, professores e todos aqueles que querem treinar conhecimentos básicos de matemática. Pode encontrar mais sugestões de navegação na internet em www.rtp.pt.br. Breve intervalo, faz 9.